Música Estamos em Direto de Berlim, onde melhores pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas de capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado, depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim do muro de Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste Direto. Boa noite!